Boa noite, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Ortiz. Sejam todos bem-vindos ao ESPO TCC 2021, da Fundação Santo André. Hoje eu vou estar apresentando o meu TCC. O meu TCC tem o nosso grupo constituindo em mim, Rafael Ortiz Rico, e o Victor Curte, com o orientador Josemar dos Santos. A minha turma é engenharia mecânica, e o meu TCC é uma prótese biônica de baixo custo, utilizando um sensor mioelétrico. Vamos começar. O que é o nosso projeto? Nosso projeto constitui uma prótese biônica, com sensores mioelétricos. Esta prótese está sendo criada com todas as peças feitas por uma impressora 3D. Assim podemos criar uma prótese com baixo custo, acessível para todos. Nosso TCC tem como principal foco as pessoas com deficiência na mão, ou tenham amputadas a mesma. A nossa direita tem uma foto da nossa prótese comparando a minha mão. O formato é quase perfeito, mas esta mão está em desenvolvimento. Próximo slide. Agora vamos à introdução do sensor do Arduino e da impressão 3D. Bom, vamos lá. Sinais mioelétricos. São sinais biológicos que podem ser medidos por eletrodos sobre os músculos. São sensores que identificam a despolarização da membrana muscular e induzem a sua contração, ou seja, é consequência de um controle cerebral sobre os músculos. Como é feita a utilização do sensor e do Arduino? Na prótese. O sensor, ele é ligado no Arduino junto com uma bateria. No sensor, utilizamos os eletrodos. Esses eletrodos são grudados no nosso antebraço. Com esse eletrodos, ele capita os sinais mioelétricos. Os sinais, o movimento é convertido em sinais pelo sensor. Esse sensor manda para o Arduino. Que do Arduino, a gente consegue trabalhar e mandar para os motores, através de uma programação, a gente consegue mandar para os motores da nossa prótese. E com uma programação que a gente está trabalhando ainda, conseguimos mover cada dedo com os respectivos músculos. Próximo. Bom, agora a impressão 3D. Aqui estão algumas imagens da impressão da nossa prótese. A primeira imagem mostra a palma da mão depois da impressão. A imagem do meio mostra os dedos. E a imagem na direita já mostra ela montada, junto com os servos motores. Bom, e aqui estão alguns testes. O primeiro estamos testando apenas o movimento do servo com o movimento da mão. Aqui está o servo. Foi o nosso primeiro teste. Aqui está o segundo teste. Movimentando o punho. De novo. Primeiro. Ok. Segundo. Motorzinho aqui, ó. Nosso servo mexe com a contração. Bom, e nesse último vídeo, estamos... Foi colocado o sensor no nosso antebraço e estamos movimentando um dedo, já com esse servo montado na prótese. E é isso. Claro, e isso foi o nosso primeiro teste. Está sendo feito muitos ajustes e uma grande programação para poder mexer todos os dedos. É isso. Agradeço. E muito obrigado. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.